E aí, tá procurando um carro pra 7 pessoas? Você precisa de um carro grande, um SUV pra carregar toda a família? Então o vídeo de hoje aqui no Outool é pra você. Hoje nós vamos falar de dois carros que estão bombando aí no segmento de SUVs. Eu tô falando da Toyota Hilux SW4 na versão Diamond e também do Jeep Commander na versão Overland. Os dois com motor turbo diesel e com tração 4x4. Então vamos ver qual dos dois você que tá procurando um carro aí pra levar bastante gente e que tem a tração 4x4. Vamos começar então fazendo uma lista aqui pra ver qual dos dois você deve levar pra casa, beleza? Ó, começando pelo motor. A gente tem no Jeep Commander Overland, nessa versão TD380 4x4, ele tem motor 2.0 de 4 cilindros turbo diesel. Já o Toyota SW4, nessa versão topo de linha Diamond, ele vem com motor 2.8 turbo diesel. Então tem uma diferencinha de litragem aí pros dois. E claro, isso vai se refletir na potência. E daqui a pouco eu já vou te falar quanto eles fazem de 0 a 100. Segura um pouquinho. O câmbio é automático de 9 marchas pro Jeep Commander. Então ele já sai aí na frente porque o Toyota SW4 tem câmbio de 6 marchas, também automático, mas com 3 marchas a menos. Então dá pra ver que o Commander consegue equalizar ali um pouco mais a rotação do motor com as necessidades do motorista e também poupar um pouquinho mais de combustível porque ele tem 3 marchas a mais no seu câmbio automático. Potência e torque dos dois carros. O Jeep Commander Overland com esse motor 2.0 turbo diesel vem com 170 cavalos de potência e 38 quilos de torque. Já o Toyota SW4 vem com 204 cavalos de potência, ponto aqui pro Toyota, e quase 51 quilos de torque. Então o Toyota aqui ó, já sai disparando na liderança quando a gente fala sobre potência. Mas será que essa potência vai ser suficiente pra levá-lo de 0 a 100 ou até ter uma velocidade máxima maior do que o Jeep Commander? Vamos ver isso já já, tá? Porque o peso deles pode influenciar muito. Eu tô falando de um carro aqui que pesa 1.908 quilos, esse é o peso do Jeep Commander nessa versão Overland. Já o Toyota SW4 pesa 2.175 quilos. Apesar desse peso extra, fazendo as contas aí de peso potência e peso torque, o SW4 ainda tem muita vantagem sobre o Jeep Commander. Mas pode ser que a aerodinâmica possa mudar isso porque o 0 a 100 deles pode te surpreender. Aqui os dois empatam porque a suspensão tanto dianteira quanto a traseira são McPherson e independente pros dois carros. O Toyota SW4 tem ainda 4 link, né? 4 braços na traseira. Então os dois são muito bem servidos na questão de suspensão e quem vai dentro vai com maior conforto, é claro. Já quando a gente fala de freios, aí o SW4 também ganha mais um pontinho aí. Porque o Jeep Commander, ele vem com freios ventilados na dianteira, só que disco sólido na traseira. E esse sistema de freio do Jeep tem ABS e também controle de estabilidade. Já o do SW4 vem com discos ventilados na dianteira e na traseira. E ele conta ainda com ABS, EBD, que é a distribuição eletrônica de frenagem, e BAS, que é aquele sistema que te ajuda a pôr mais força no freio em uma frenagem de emergência. Quando a gente fala sobre rodas e pneus, aí eles também seguem linhas diferentes. O Jeep Commander tem rodas de 19 polegadas em alumínio, com tala 235-50. E enquanto o Toyota SW4 vem com pneus 265-60, ou seja, um pneu maior e um pneu mais largo e com perfil maior. Só que as rodas são de 18 polegadas de liga leve. E aí quando a gente vai pra parte de dentro, a gente tem uma diferença aí entre os dois. E aqui a gente já começa a ver que o Jeep começa a virar o jogo, porque ele tem direção elétrica, enquanto o Toyota SW4 tem direção hidráulica. Então o Toyota poderia ter investido um pouco mais aí pra colocar uma direção elétrica também no SW4, né? Ficou devendo com relação a isso. E olha que o carro custa mais de 400 mil reais, hein? E aí quando a gente fala sobre tecnologia e também sistema multimídia, o Jeep começa a dar um banho aqui no SW4. O painel de instrumentos do Jeep é de 10,25 polegadas, ou seja, totalmente digital e personalizável. Enquanto o SW4 vem com aquele painelzinho analógico tradicional. O Jeep carrega uma tela multimídia de 10,1 polegadas, compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Tem carregador por indução e o sistema de som dele é de 9 alto-falantes com 1 subwoofer da marca Harman Kardon. É uma marca muito boa, mas o Toyota SW4 não deixa por menos. Ele vem com uma tela um pouquinho menor, uma central multimídia de 8 polegadas, também compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Conta com carregador de indução na cabine e essa central multimídia tem uns mimos a mais, como por exemplo, TV digital e o GPS também integrado. Porém, aqui a marca de grife de som seria a JBL com 10 alto-falantes e mais um subwoofer. Os dois são muito bem arranjados nesse quesito, eles são muito potentes. Os dois têm muitos recursos, mas eu ficaria nessa parte aqui e daria um ponto para o Jeep Commander por ter o painel digital também. Agora vamos falar um pouco de dimensões. O Jeep Commander tem 4,76 metros de comprimento, 1,85 de largura, 1,70 de altura e 2,79 de distância entre eixos. Já o Toyota SW4 tem 4,79 de comprimento, 1,85 de largura. Os dois são exatamente iguais nesse quesito largura. Claro que dispensando aí o retrovisor, né? 1,83 de altura, ele é bem mais alto do que o Jeep. E 2,74 de distância entre eixos. Então ele é 5 centímetros mais curto na distância entre eixos com relação ao Jeep Commander. Mas vamos dar uma olhada também nas dimensões do porta-malas e tudo para a gente ter certeza se todos vão ali com malas e com conforto dentro da cabine. Por quê? O porta-malas do Jeep Commander é de 661 litros. É uma enormidade de porta-malas com os 5 assentos. Então com 5 assentos dentro da cabine você tem 661 litros de porta-malas. Já com os 7 assentos, com as 3 fileiras de banco, esse número cai para 233 litros de espaço para bagagem. Mas é bom porque se a gente for comparar, por exemplo, com o do SW4, o Toyota tem 500 litros de porta-malas com 5 assentos. E já com os 7 assentos, essa litragem cai para 180 litros. Ou seja, o Jeep Commander sai na frente com 53 litros de espaço para bagagem a mais, mesmo com as 7 fileiras. E aí lembra que a gente falou lá no começo da relação peso-potência e peso-torque dos dois que o Toyota é bem mais potente, mas o Commander é um pouco mais leve. E mesmo assim, com essa relação, o SW4 sairia na frente? Pois é. Não foi suficiente para ele porque por ser muito mais alto, cerca aí de 13 centímetros mais alto, pode ser que o coeficiente aerodinâmico dele tenha atrapalhado na prova dele de 0 a 100 e de velocidade máxima. Porque ele faz de 0 a 100 em 11,8 segundos, enquanto o Jeep Commander faz de 0 a 100 em 11,6 segundos. Ou seja, é quase um empate técnico, porque são dois décimos, mas mesmo assim o Jeep Commander é um pouco mais rápido. O Toyota SW4 chega a 180 km por hora, enquanto o Jeep Commander a 197. E aí, com um motor um pouquinho menor, que quem vai ganhar nesse quesito de consumo é o Jeep Commander. Então nós estamos falando de médias na cidade, claro, com diesel, de 10,3 km por litro e de 12,9 km por litro nas estradas. Já o SW4 faz 9 km por litro com diesel na cidade e 10,5 na estrada. Então aqui mais um ponto para o Jeep Commander. Porém, o que pode te fazer ir menos ao posto de combustível não é só o consumo, mas também o tamanho do tanque. E aqui o Jeep Commander sai perdendo porque ele tem 61 litros de capacidade, enquanto o SW4 tem 80 litros de capacidade de diesel no tanque. A autonomia máxima dele vai ser maior. Por quê? Enquanto no Jeep Commander a autonomia é de 786 km, no Toyota essa autonomia é de 840 km. E aí chegamos para fechar a conta, garçom passa a régua aí e me traz esse boleto. E vai ser caro, hein? Principalmente para o Toyota SW4. Aqui nós estamos falando de um carro do Jeep Commander que custa 297.697 reais preço de São Paulo. Custa quase 300 mil reais. Já é uma bagatela, um absurdo. Mas quando você fala da versão topo de linha do SW4, Diamond, a gente está falando de um preço de 406.790 reais. A diferença entre eles chega a 109 mil reais. E com esse dinheiro você consegue comprar outro carro, né? Dá para comprar um ótimo carro. A gente está falando aí que, por exemplo, se você quer continuar na Seara dos SUVs, daria para comprar um Jeep Renegade 1.8 automático da versão de entrada STD standard. E ainda sobraria uns troquinhos aí para abastecer, hein? Uns 9 mil reais aí para você colocar de gasolina. Daria para comprar um Fiat Pulse da versão Drive já com motor turbo e câmbio automático. E ainda sobraria uns trocados aí para colocar de gasolina. Então somando tudo isso e colocando ali na ponta do lápis, a melhor escolha para a pessoa que precisa de um carro de 7 lugares, com bom espaço de porta-malas e que tenha bastante tecnologia e conectividade, eu iria no que é 109 mil reais mais barato. Até porque os dois têm tração 4x4, os dois têm motor turbo diesel, e os dois não vão te deixar na mão. Em alguma situação um pouco mais tensa, sair de um atoleiro, de um barro, um barro leve, os dois vão aguentar muito bem. Claro que o SW4, por ser um SUV maior e que tem pneus maiores e mais largos, ele pode sair com mais facilidade de alguns atoleiros. Mas se você quer um carro só para carregar a família, vá no Jeep Commander que tem mais espaço para porta-malas e um pouco mais de requinte ali na cabine. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no canal, deixa o like e coloca aqui embaixo nos comentários qual análise você quer ver, qual embate você quer ver aqui no Altu e a gente vai com certeza trazer. A gente se vê numa próxima. Tchau!